Cuida meus amigos, cuida meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal FIAPTIA DE PRESSÃO rapaziada agora aqui, um pouquinho antes de 6 horinha da manhã, tô indo ali, dar uma voltinha ali, olhar minha encerva tô aqui, ainda na casa de farinha aqui, um pouco longe, então a gente tá começando um vídeozinho aí pra vocês tô pegando um arrastão aqui da marcação dos picos dos terrenos ainda bem que tá tudo limpo, né, a gente vai lá dar uma olhadinha nas cevas, ver se alguma coisa comeu se andou algum bicho por lá, algum pássaro, algum tipo de caça, né, vou colocar uma ceva de mandioca mole, milho aqui daquilada quase mil metros, vou chegar lá em seis, alguma coisinha, mas vou chegar devagarzinho por lá, me atucahar vou de manhã, vou comer rápido aqui, aproveitar e poder fazer uma esperazinha lá, ver o que a gente pode trazer pra vocês alguma nambu, alguma coisa, que aparecer por lá e, no mesmo instante, observar lá como é que tá o andamento da comidinha, né e, que aparecer a gente vai tá mostrando, se vir alguma coisa, a gente vai tá batendo, com certeza, né, por consumo carabina, lembrando que não é arma de fogo, é carabina de pressão é a nossa T-Rex Bupamp 5.5, né chumbo Slug Rex, 20 grams, 1.30 grama e o Scopecam, galera, é do nosso parceiro do canal aí, Lúcio, do Balista do Kergan Scopecam muito top como vocês vão ver aí no final do vídeo, a gente vai tá mostrando a carabina pra vocês aí se vir a bater alguma coisa também vai mostrar e o Sal vai ficar pro final do vídeo quem tiver interessado em adquirir o Scopecam aí do parceiro do Lúcio também a gente vai deixar o contato dele aí na descrição do vídeo aí fixado no primeiro comentário aí e é isso aí, rapaziada, sem mais delongas pra não alongar muito o vídeo, se bora pro vídeo, rapaziada chama! cuida, cuida meus amigos, encerrando mais uma caçadinha, rapaziada ainda consegui garantir o frito e é assim mesmo, rapaziada veio muito anambu preto, mas infelizmente não encostou na na serva, não sei porquê, as águas estavam acabando de baixar mas eu creio que elas vão encostar, que as servas estão comidas eu também não quis atirar em juruti logo mais cedo tava esperando anambu, não vieram agora já na hora de eu vir encostou na outra juruti, eu resolvi dar um headshot headshot perfeito não vou tá mostrando aqui a imagem bem detalhada por causa do... do youtube, né, mas tá aí, ó frito garantido beleza? mas pensa no headshot aí pensa no chumbo destruidor, esses lughex aí tu é doido, moço cabeça, meu amigo já foi uma vez é só efetuar um disparo, fazer um abate cabeça já era cuca furada, famosa cuca furada então, rapaziada tá aí, ó, como eu disse, eu queria mostrar pra vocês carabinete rex ainda vai com uma gasinha ainda mas porém, não vai municiada, né por questão de segurança já que mesmo assim eu vou só e aqui tá o escopicão, ó do nosso amigo aí, Lúcio, beleza? mostrando mais pra vocês aqui carabinete rex, bupamp 5x5, aluneta FFP, descobre 4x16x44, rapaziada tô aqui no caminho já o sol já quente então vou mandar um salve todo especial aí a todas as galeras do WhatsApp aí grupão Família Caçador Solitário 22, grupão Mata Tudo os aventureiros lá do Maranhão um salve meu amigo Marcelo Capemba, né lá do Capinzal Maranhão meu amigo Sansão meu amigo Alfonso, né grande taxista Alfonso meu parceiro Vivido Vero meu amigo Caçador Solitário meu cunhado Lesso Jucival do Predador das Pacas, né e todos vocês que nos acompanham aí meu amigo Paulo Aventura lá de Barcarenda meu amigo Denilson Mardone Mardone também lá de Manaus, né Denilson lá de Bragança todos os parceiros aí que nos acompanham meu amigo Juvano lá de Bom Jesus da Selva Edivaldo da Bima 1336 é, e pra não ficar muito longo aí o vídeo a gente vai terminar por aqui Pará com um salve no próximo tem mais salve pra galera aí beleza obrigado a todos que nos acompanham a nossa aventura graças a Deus a gente conseguiu garantir o frito o importante é isso o que importa não é a quantidade como é garantir o frito é a aventura, né é trazer pra mesa da gente e ao mesmo instante trazer o conteúdo pra vocês então rapaziada é isso aí fiquem todos com Deus e até o próximo rapaziada cuida